É muito provável que você já tenha ouvido falar de marketing viral ou tenha sido impactado por um conteúdo que só chegou até você justamente porque viralizou. E é por isso que eu vou te ensinar neste vídeo o que é marketing viral e as melhores estratégias para você alcançar milhares de pessoas de forma orgânica através de um bom conteúdo viral. Tá interessado? Então, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo e ative as notificações para receber os melhores conteúdos sobre marketing digital e vendas. O que é marketing viral? O marketing viral é uma estratégia de marketing digital muito utilizada nas redes sociais e em outros canais de comunicação online para divulgar uma mensagem de forma rápida e eficaz. O objetivo principal do marketing viral é fazer com que uma mensagem ou um conteúdo se espalhe de forma natural, onde os próprios usuários da rede façam um compartilhamento da mensagem. Quando os usuários da rede social ajudam a passar a mensagem por meio do compartilhamento ou reproduzindo o conteúdo em suas próprias páginas, a tendência é que esse conteúdo tenha um alcance muito maior e uma visibilidade extraordinária. O que pode ser muito bom para um e-commerce que quer alcançar um público cada vez maior. Isso acontece, pois o algoritmo das plataformas de mídias sociais percebe esse conteúdo como relevante para a audiência, o que aumenta o alcance exponencialmente. O termo viral vem da palavra vírus, onde o alto potencial de se espalhar por meio de interação entre pessoas acontece. Mas por mais eficiente e eficaz que o marketing viral possa ser, é importante compreender que não é nada fácil fazer com que um conteúdo ou mensagem alcance milhares de pessoas ou até milhões de pessoas. É fundamental que a mensagem passada, bem como a campanha de marketing, seja criativa, impactante e desperte a curiosidade e tenha um alto poder de identificação com o público engajado. E aí, bora entender as vantagens de produzir um conteúdo viral para o seu negócio? A primeira coisa é ter um maior alcance e visibilidade. Quando muitos usuários fazem o compartilhamento de um conteúdo, a marca alcança um número gigantesco de visualizações, o que aumenta a probabilidade de mais pessoas conhecerem a empresa, o produto ou o serviço. E que tal ter um maior engajamento? Quando um conteúdo consegue o poder de se tornar viral, as chances de engajar milhares de pessoas são muito maiores. Afinal, quando um conteúdo é compartilhado e comentado por um número muito grande de pessoas, esse conteúdo pode gerar um sentimento de pertencimento e de grupo. Com esse sentimento, os usuários que se identificam com a mensagem passada tendem a sentir o desejo de fazer parte dessa onda viral. O que faz com que eles compartilhem, interajam, curtam e realizem outras ações para pertencerem ao conteúdo que está sendo disseminado ali naquele momento. Temos também a questão do baixo custo. De maneira geral, o custo para que um conteúdo consiga viralizar é muito pequeno. Ainda mais se fizermos uma comparação com outras estratégias de publicidade ou marketing digital, como anúncios pagos e parcerias com influenciadores. Por mais que exista um investimento para uma produção de conteúdo viral, ela ainda é muito inferior aos outros modelos de publicidade. Se ele realmente se tornar um viral, o custo-benefício é muito grande, bem como o ROI da ação. Outra vantagem é a possibilidade de aumentar as vendas. Como já é possível perceber, se um conteúdo demanda baixo investimento e pode alcançar um número muito grande, de potenciais clientes que estejam altamente engajados, é muito provável que a empresa consiga aumentar significamente a sua receita de vendas. E o fortalecimento da imagem da marca? Quando uma campanha de marketing viral é bem sucedida, ela pode gerar uma imagem muito positiva para a marca. Afinal, os usuários que aderiram à mensagem viral tendem a perceber a mensagem como criativa, engraçada, empática, que defende uma causa e até muito mais coisas. Essa percepção gera um sentimento de alto valor que junto com outras características, somam um conjunto muito importante para a construção do branding da empresa. Temos também a geração de leads. O marketing viral também pode ser uma boa forma de gerar mais leads para a empresa, já que os usuários que se identificam com a mensagem ou conteúdo podem ser estimulados a entrar no funil de marketing da empresa por meio de chamadas de ação. A partir do momento que entram no funil da empresa, basta que sejam nutridos até que estejam suficientemente qualificados para serem abordados pelo time de vendas da empresa. Temos também o aumento da autoridade da marca. Quando uma campanha tem a capacidade de viralização, ela pode ajudar muito a empresa a se estabelecer como uma autoridade no seu nicho de mercado. Isso porque ela deve criar um conteúdo que se relacione com o seu nicho especificamente. Dessa forma, o grande alcance e a boa percepção dos usuários que aderiram ao conteúdo viral farão com que ela seja percebida como autoridade no seu assunto. Essas são características fundamentais para que um negócio alcance melhores resultados e uma posição de destaque em relação à concorrência. Agora vamos entender como criar um marketing viral. Legal tudo isso, mas como eu posso criar um conteúdo com potencial de viralizar? É exatamente isso que eu vou te mostrar com seis pilares estratégicos. Bora conferir? O primeiro é identifique elementos comuns ao público. Um ponto muito importante é entender o comportamento comum entre usuários e clientes do seu nicho de mercado. Algumas das principais plataformas de mídias sociais, como o Instagram, TikTok e Pinterest, disponibilizam funcionalidades que indicam os temas em alta, bem como o comportamento dos usuários dentro da rede. Tendo como exemplo o Google Analytics, é possível descobrir diversos insights sobre os usuários que visitam a sua página online, como seu site, blog e loja virtual. Assim, ficará mais fácil mapear os conteúdos, temas e mensagens que os usuários tiveram maior interação. No segundo pilar, você deve criar uma sensação de exclusividade. Outro aspecto fundamental para criar um marketing viral é que ele deve ser um assunto que passe a sensação de exclusividade para sua audiência. Isso porque é preciso fazer com que um grupo determinado de pessoas se identifique com ele. Conteúdos e mensagens muito genéricas não têm a capacidade de engajar e criar uma comunidade em torno delas. Como exemplo, uma conta do Instagram que fala sobre tecnologia e inovação poderia buscar inspiração em assuntos do momento, como o chat GPT e outras formas de inteligência artificial para engajar a comunidade. Aproveitar para criar conteúdo com a capacidade de viralizar um assunto em um certo grupo de pessoas sempre será uma boa ideia. Agora, trabalhe e estimule o compartilhamento. Outro elemento muito importante para criar um marketing viral é estimular o compartilhamento desse conteúdo. Ou seja, é fundamental incentivar e estimular os usuários e visitantes a realizarem uma ação específica que faça parte do planejamento da sua estratégia. Agora, pense e seja criativo e impactante. A criatividade e uma mensagem de impacto ajudam muito e são características comuns dos conteúdos virais. Portanto, é muito importante unir essas características. Trate de um assunto relevante, defenda uma causa, crie uma sátira, realize uma analogia a algum assunto em alta, entre outras possibilidades. Além disso, é importante que o conteúdo tenha qualidade e seja muito bem produzido. Agora é hora de escolher a rede social ideal para a mensagem. Existem muitas redes de vídeos sociais disponíveis no mercado e as empresas já estão sabendo como se posicionar em cada uma delas. Isso porque existem particularidades e especificidades em cada uma. Logo, é fundamental conhecer essas plataformas para entenderem qual delas a mensagem tem maior possibilidade de propagação. Afinal, um conteúdo viral que funciona no TikTok pode não funcionar no YouTube, no Instagram e assim por diante. O próximo pilar é a criação de um bom conteúdo visual. Os conteúdos visuais estão cada vez mais presentes no cotidiano das mídias sociais. Tanto que é esse um dos formatos mais utilizados pelos usuários, marcas e influenciadores. Portanto, é interessante focar nesse tipo de formato para criar conteúdo viral. Existem muitas opções para criar um conteúdo visual de poder. Como fotos, vídeos, carrossel, reels. Ah, agora vamos pensar nos gatilhos mentais e nos CTAs. É preciso estimular o compartilhamento do conteúdo para fazer um bom marketing viral. Por isso, é tão importante usar estratégias que incentivam os usuários a realizarem alguma ação. Como o uso de botões de compartilhamento, call to action, gatilhos mentais e muito mais. No mundo digital, o óbvio pode não ser tão perceptível para os usuários. O que demanda por ações de persuasão e incentivo de comportamentos. Bom, mas será que tudo são flores com o marketing viral? Eu quero te falar agora sobre os problemas do marketing viral. Vamos lá? Apesar de oferecer diversas vantagens, o marketing viral também apresenta alguns desafios e riscos para as empresas. Portanto, é preciso conhecer esses desafios para estar preparado. Confira alguns deles aqui agora comigo. A falta de controle sobre a mensagem. Uma característica marcante do marketing viral é a imprevisibilidade e a falta de controle sobre a mensagem que está sendo compartilhada pelos usuários. Isso pode ser um risco para as marcas, já que uma mensagem mal interpretada ou distorcida pode gerar reações negativas que comprometem a reputação da marca e as vendas de modo geral. Existe agora também a dificuldade de medir os resultados. Outro ponto fraco do conteúdo viral é a falta de capacidade de mensurar os resultados. Como já sabemos, as métricas são fundamentais para entender o comportamento e os resultados das ações no marketing digital. Portanto, uma mensagem que alcançou proporções gigantes, como é características dos conteúdos que viralizam, podem ser difíceis de mensurar. Assim, não é possível medir o ROI, as vendas, entre outras coisas. O próximo problema do marketing viral pode ser a dependência de timing e a sorte. Como o marketing viral é imprevisível e também conta com a sorte, já que depende do compartilhamento espontâneo dos usuários, essa estratégia depende, na maioria dos casos, de sorte e de timing. Com isso, fica difícil prever se um conteúdo se tornará viral, o que pode fazer com que os esforços do time de marketing sejam ali prejudicados. O próximo possível problema é a exposição às críticas. A exposição a críticas negativas é outro ponto que deve ser considerado quando o objetivo da estratégia é a viralização. Isso porque, ao mesmo tempo que ela gera uma repercussão muito grande para a empresa, essa repercussão pode ser negativa. Uma campanha mal interpretada ou mal planejada pode gerar prejuízos consideráveis para qualquer tipo de negócio, viu? Um outro ponto que vale destacar aqui é a dificuldade em manter a continuidade. Como já mencionamos, é comum que o poder de viralização dependa da sorte. Portanto, quando uma campanha se torna viral, pode ser muito difícil contar com os mesmos resultados para outras ações de marketing. Ao contrário de outras táticas, o marketing viral é difícil de medir, entender os resultados e, portanto, de ser reproduzido. Bom, agora que você já sabe os pontos mais importantes sobre o marketing viral, me conta aqui nos comentários se você fosse começar a testar estratégias virais. Por qual rede social você começaria? Instagram, TikTok, YouTube ou outro? Comenta aí que eu quero te ajudar com mais dicas para aquilo que você quer aí testar. Espero que este conteúdo te ajude a vender cada vez mais. Então, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. E aproveita também e assista esses dois vídeos que eu separei aqui na tela que, com certeza, vão potencializar ainda mais os resultados. Eu vou ficando por aqui e te vejo nos próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima!